Essa é a espécie Tangara Fucosa, ou Saíra de Nuca Verde. É uma espécie residente da Colômbia e do Panamá. Possui 12 cm de comprimento, sua alimentação também consiste à base de frutas e insetos. A Saíra de Nuca Verde é uma espécie que se encontra ameaçada de extinção devido à perda de habitat. A Saíra de Nuca Verde é uma espécie que se encontra ameaçada de extinção. A Saíra de Nuca Verde. Se inscreva no canal.